Um dos temas mais importantes da cibersegurança é o da identidade digital. Ora, o que é a identidade digital? A identidade digital é aquilo através do que nós nos identificamos no mundo digital. Quando usamos uma página do Facebook ou do Instagram, quando numa escola ou numa faculdade nos dirigimos a um computador ou no nosso posto de trabalho, habitualmente usamos aquilo que designamos na gíria por um username, um código de utilizador, e uma palavra-chave ou uma password. Mas, na realidade, a identidade digital é muito mais extensa. Existe também noutras áreas. Por exemplo, o nosso cartão bancário, o cartão multibanco, é a nossa identidade digital perante a rede de caixas automáticas. O nosso cartão de cidadão também tem informação digital que pode ser lida de uma maneira automática. E, portanto, todas estas situações são situações em que a identidade digital é relevante. Por exemplo, também, para vermos filmes na internet, se os sistemas são protegidos. De uma maneira crescente, esta identidade digital começa a ser usada noutras facetas da nossa sociedade. Por exemplo, na cidade de Lisboa, há sistemas de bicicletas partilhadas, o sistema Gira, em que nós carregamos uma aplicação no nosso smartphone e é através dessa aplicação que nos identificamos digitalmente para poder desbloquear e usar as bicicletas. Também aqui na zona de Lisboa e noutras cidades do estrangeiro, existem exemplos com motos elétricas partilhadas e automóveis partilhados que nós podemos usar e desbloquear com base em aplicações que estão no nosso smartphone e são a nossa identidade digital. E isto, certamente, nos próximos tempos vai expandir-se a uma velocidade muito grande. Temos aqui uma pequena imagem das bicicletas, das motos elétricas e dos automóveis partilhados que eu referi anteriormente. Mas no mundo do dinheiro, que é um mundo muito importante, já tínhamos falado do nosso cartão multibanco. É ele que nos permite ter acesso às caixas e retirarmos dinheiro. A mesma coisa do ponto de vista digital quando acedemos a serviços bancários através de um browser ou de uma app que estão no nosso tablet, no nosso computador ou no nosso smartphone ou quando fazemos compras eletrónicas nos mercados eletrónicos que existem na internet. Para nos protegerem, existem técnicas matemáticas bastante robustas. São chamadas as técnicas da criptografia que nos permitem, quando utilizamos estas tecnologias, garantirmos um conjunto de propriedades que são muito importantes, que são a autenticação, a confidencialidade, a integridade e o não repúdio. Isto está embebido automaticamente nas aplicações, mas há vários níveis de utilização. Uma utilização muito importante é a chamada autenticação de duas etapas em que uma pessoa, além de uma autenticação inicial, por exemplo, username ou password, era exigido algo adicional. Há três paradigmas fundamentais da autenticação que são o algo que eu sei, algo que eu tenho ou algo que eu sou, que são muito utilizados e normalmente procuram-se usar em combinação dois fatores. Vamos a um pequeno exemplo de acesso a um site eletrónico. Este site que temos à nossa frente, que é o portal das finanças, que muitos de nós usamos, tem a particularidade que é um site assinado digitalmente. Só devemos dar informação confidencial quando tivermos a garantia que se trata de um site assinado digitalmente, o que pode ser visto com o cadeado a verde que está no topo e com a indicação que está a ser usado um protocolo seguro através das iniciais HTTPS de seguro. Também quando vamos marcar um hotel, por exemplo, usando este site de comércio eletrónico, devemos verificar que este site está assinado digitalmente e neste caso podemos ver mais uma vez o cadeado a verde e se tivermos interesse ter informação adicional sobre qual a entidade que certifica este site. No caso do acesso às instituições bancárias, a validação por dois fatores hoje em dia já é muito utilizada, além do código de username e password para entrarmos, muitas vezes é usado o cartão matriz ou algo que nos é enviado para o nosso telemóvel ou smartphone. Reparem, o cartão matriz é algo que eu tenho, o smartphone também é algo que eu tenho e juntamente com algo que eu sei que foi a informação que eu dei ao princípio do username e password para entrar na minha conta, faz a autenticação de dois fatores que é muito mais robusta e nos dá mais garantia de preservarmos a nossa identidade no mundo digital. Depois há outros exemplos mais vulgares e que nós não nos apercebemos como por exemplo a chave do meu automóvel. Há muitos automóveis em que já não é preciso inserir a chave, basta estarmos na presença porque a identidade digital do dono está gravada e é transmitida por tecnologia sem fios para o automóvel e permite ativá-lo. Ou por exemplo o controle de uma porta de uma sala ou acesso a uma garagem e portanto isto faz parte de uma comunicação e de uma identidade digital que nós nos iremos habituar bastante no futuro próximo e que é a chamada comunicação máquina a máquina ou como se chama dizer M2M machine to machine. Outros cuidados que nós devemos ter são com a apropriação da identidade digital. grande parte dos crimes são feitos através da apropriação da identidade digital. Basicamente as pessoas recebem mensagens principalmente no mail se vierem de uma origem que nós não conhecemos devemos pura e simplesmente apagá-las e não devemos nunca dar a nossa identidade digital. e não devemos ter